Olá amigos viajantes, vocês querem saber como é se hospedar aqui na Aldeia das Águas, no Parque Aquático? Olha só galera, olha a vista. Acompanha curtindo até o final, que vocês vão saber tudinho de como é se hospedar aqui na Aldeia das Águas. Vem comigo! Meu nome é Márcio, se você está assistindo, curtindo nossa viagem, aqui sua viagem começa com muita economia para você e toda a sua família. E estamos passando alguns dias aqui na Aldeia das Águas e vou mostrar tudinho para vocês aqui do quarto, como é se hospedar aqui na Aldeia das Águas, o que tem, o que a gente tem direito. Acompanhem tudinho aí! Hoje já é o nosso primeiro dia inteiro aqui, a gente chegou ontem à tarde e a gente vai passar o dia inteiro hoje aqui. Vou mostrar para vocês o quarto, principalmente. Fiquem ligados aí, o quarto é bem charmoso, bem confortável. Então, se liga no curtir. Os apartamentos oferecidos pela Aldeia das Águas são todos padrões, com essa pequena cozinha, essa mesa, tem essa geladeirinha, tem essa sala, cozinha, com essa varandinha que eu vou mostrar já já para vocês. Estou chegando agora na varandinha, essa varandinha aqui tem um pouquinho da vista, dá para ver um pouquinho do parque, dá para ver toda a natureza da região. Tem uma mesinha ali para você tomar um café da tarde ou um café da manhã, se você quiser, ou um lanchezinho. Tem esse ambiente antes do banheiro que tem um lavatório. A gente vai entrar agora no banheiro. O banheiro também é bem equipado, bem novinho, tudo bonitinho. Tudo que a gente precisa para ter uma boa experiência de hospedagem tem nos quartos do Aldeia das Águas. E em falar em quarto, a gente vai sair do banheiro agora e a gente vai entrar no quarto. Não reparem a bagunça, a gente já chegou, a gente já espalhou as coisas. Mas olha que bonito que é o quarto, tudo bem arrumadinho, tem esse guarda-roupa embutido, muito bonito. E tem mais essa vistazinha que dá para ver mais um pouquinho do complexo dos outros prédios, dos outros ambientes que tem fora do quarto. Galera, muito bonito, né galera? E vale a pena. Quer se hospedar aqui no Aldeia das Águas? Então, eu vou deixar o link aí embaixo dos quartos aqui. Você pode comprar pelo meu link, que vocês vão gostar muito. Não é caro não, galera. É bem barato. Então, clica no link e aproveite. Vou mostrar agora um pouco das dependências do hotel. Esse é um corredor que acessa todos os blocos e a parte da piscina do hotel, gente. Além do parque, também tem a piscina do próprio hotel. Que a gente está chegando agora, que a gente dá para ver o Kilimanjaro lá no fundo. Olha o Kilimanjaro lá no fundo. E essa piscina que é térmica, galera. Uma piscina maravilhosa. Tem salão de jogos. Tem área de musculação, galera. Você que está aí na área fitness aí, pode fazer musculação. E tem também uma hidromassagem. E tudo isso já é incluído no pacote. E isso é um pouco das dependências aqui do hotel aqui. E vocês vão ver muito mais com a gente. Se liga no currículo. Ai, que coisa boa essa hidro relaxante com essa água quentinha. E o café da manhã está garantido no pacote, que eu vou explicar mais sobre ele já já. Tem essa área também de recriação na área do almoço, jantar, café da manhã para a criançada, que ela adora. Além dessa fazendinha, que também está no pacote para você curtir e se divertir bastante. Mas a principal atração de se hospedar nesse parque, sem dúvida, é o parque aquático, né? De se hospedar no hotel. Porque a gente não se hospeda no parque. A gente se hospeda no hotel, né, galera? Mas esse parque aquático é maravilhoso. É o maior parque aquático do Rio de Janeiro. Você está hospedado. Você é um dos primeiros a chegar. Um dos últimos a sair, se quiser. Curte o momento que quiser. O tempo que quiser. E é diversão para toda a família. Olha, mano, se divertindo aí bastante. Vou mostrar para vocês agora como é que é o acesso do hotel até o parque, galera. É uma caminhada de cinco minutinhos, bem rapidinho, bem tranquilo, bem fácil. A gente acessa, a gente passa por uma catraca especial só para a gente do hotel, tá? A gente tem identificação. Então eles identificam que a gente está hospedado. A gente consegue com tranquilidade, sem estresse e bem rapidinho, galera. Aí a gente passa pela fazendinha, passa por uma área de lago bem bonitinha e chega nas piscinas. E vou falar e repetir mais uma vez, galera. Isso tudo está incluído no pacote e fora a pensão, meia pensão ou pensão completa aqui. Eu vou falar já já disso. Aguardem. Fica até o final. Se liga no Curtindo. Agora a gente vai jantar e vou mostrar para a boca. Do jantar aqui no restaurante Quartier, restaurante do hotel. Nós já estamos na frente. Vamos lá. Aqui, dentro do restaurante, tem uma boa parte de brincadeira, de joguinhos. Ele tem onde se serve. Fou corra. Ele tem onde o pessoal se serve. E várias mesas para escolher. Ele tem um espaço mais reservado, que é para aniversário. Vamos escolher a nossa mesa aqui. Vamos escolher a nossa mesa aqui. Vai ser a nossa guia aqui. Vamos escolher a nossa guia aqui. Vamos escolher a nossa guia. e agora eu vou deixar meu celular ali também que eu vou comer né tô com fome vem com a gente é tudo que tem aqui do café da manhã o pacote que eu adquiri tanto o café da manhã como o jantar eles já estão inclusos no pacote então a gente não teve esse gasto então galera devidamente pronto vamos às considerações finais primeiro do hotel que foi a primeira coisa que a gente chegou e a gente surpreendeu muito até um não é ruim é muito bom por sinal bem limpo bem organizado e a gente fez uma meia pensão a comida é bem saborosa café da manhã excepcional muito bom não é aquela coisa assim que tem todas as frutas do mundo tem muita gente pensa eu quero café da manhã com tudo que tem direito não tem o básico mas é o básico bem feito então vale a pena o hotel a recepção é boa é os funcionários sempre bem solicitos não teve problema nenhum o hotel e o parque são anexos então a gente está hospedado no hotel a gente tem uma outra entrada para chegar no parque agora tudo bem você não quer se hospedar na aldeia das águas tem hotel em barra do peraí que é o lemes um hotel maravilhoso que você estava nas fotos aí vale muito a pena esse hotel e também tem alguns hotéis em volta redonda que vou mostrar pra vocês já já mas já vou adiantar pra vocês querem o link desses hotéis pode me pedir que eu dou o link pra vocês vocês vão alugar maravilhosos hotéis excelentes opções e muito pertinho do parque galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hotéis do hotel aqui da aldeia das águas vem aqui a gente curtir nossa viagem semana que vem tem mais vídeo a semana que vem nossa semana ainda tem muita aldeia das águas ainda fiquem de olho aqui no curtindo obrigado a todos fui curta compartilha deixe seu like siga o curtindo nossa viagem aqui nas nossas redes sociais e o blog do curtindo cheio de novidades pra vocês aproveite o link e alugue um desses hotéis maravilhosos e aí